Música Está no ar mais um TBT do Política Alagoana, o programa que traz políticos e pessoas que ocuparam cargos importantes aqui em Alagoas para um bate-papo bem legal. O programa passado e esse já estão disponíveis em todas as redes sociais, está tudo aqui embaixo. Hoje nós vamos conversar com o ex-deputado Timóteo Corrêa. Deputado, seja bem-vindo. O senhor começou a sua carreira política em 1986, né? Como foi que tudo iniciou? Eu comecei, fui candidato pela primeira vez em 1986. Eu sou engenheiro civil e à época eu existia a atividade da construção civil e estava construindo uma piscina e fazendo uma reforma no sítio do Paulo César Faris, ali em Jacarecica. E, semanalmente, eu me dirigia a Tratoral para fazer encontro de contas. E lá sempre me encontrava com Geraldo Bulhões, deputado federal e que era muito amigo do Paulo César. E de modo que Geraldo começou a me assediar, começou a induzir que eu deveria, que seria interessante que eu fosse candidato a deputado estadual. O meu sogro, Tarsísio de Jesus, teve aqui seis mandatos também consecutivos, sempre como um dos mais votados aqui no Estado, muito serviço prestado, ele dizia, ó Timóteo, Tarsísio ainda tem muito prestígio e eu também, a atividade que eu exisi no magistério, ensinei em vários colégios, tinha curso pré-vestibular aqui em Maceió e tinha uma certa visibilidade. E ele entendia que eu poderia ser um candidato com chance de vitória. E aí eu aceitei o desafio e saí candidato, como se dizia, fazendo uma dobradinha com ele, Geraldo Bulhões, deputado federal e eu, deputado estadual. E o senhor, depois disso, foram seis mandatos consecutivos como deputado estadual, né? Qual foi o principal momento, o principal momento de destaque dessa carreira? Olha, na minha primeira eleição eu não obtive sucesso, eu tive 5.700 votos naquela época, em 1986, fiquei a uma distância de mil votos do último eleito, foi o Vergete lá de União dos Palmares. Mas a minha votação foi uma votação expressiva e, em razão disso, eu fui convidado pelo governador Fernando Collor para presidir o Cerveal, Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas. E então eu fiquei na presidência do Cerveal. Em 86, em 88, eu combinei com minha esposa e ela saiu candidata a vereadora aqui em Maceió, tendo uma excelente votação, foi a segunda mais votada daquele pleito, né? E isso daí, a gente foi dando continuidade a um projeto político, a uma pretensão política. Então, depois de 88, com a eleição dela, em 90, me candidatei novamente a deputada estadual e fui eleito. E a partir daí foram seis mandatos consecutivos também, quando eu terminei em janeiro de 2015, e aí decidi não mais ser candidato por alguns problemas. Fizemos um balanço dos prós e dos contras e, principalmente, eu tive problemas de saúde à época e isso foi o que me levou mais a tomar a decisão. Numa carreira tão longa dentro da política, imagino que tenha acontecido muita coisa. Teve algum momento particularmente difícil na sua história que o senhor realmente questionou a sua carreira? Não, eu sempre fui focado, sempre tive muito foco na minha atividade política. Tanto nos períodos eleitorais, tanto que a maioria, o grupo do qual eu fiz parte no primeiro mandato, quando no último já não tinha quase ninguém. Então, eles vão ficando ao longo da caminhada. E eu sempre tive bastante foco. E também no exercício do mandato parlamentar, eu sempre procurei ter uma ação bastante equilibrada, moderada, mas sempre focado nas minhas responsabilidades. E isso daí foi assim. Não tenho fatos assim que saíram da curva, nenhum ponto assim fora da curva, que eu possa registrar. O senhor falou que se afastou realmente da vida política em 2015, em janeiro de 2015. Fala um pouquinho mais, como é que, por que foi isso? O senhor disse que teve problema de saúde, mas como é que foi? Olha, em 2010, na eleição de 2010, eu comecei a ter problemas de saúde. Primeiro eu vou retroagir um pouquinho. Em 2006, seria meu quinto mandato, eu dei uma escorregada e perdi a eleição por uma diferença de 82 votos. Fiquei na primeira suplência. O último eleito foi o Marcos Ferreira, o deputado Marcos Ferreira. Eu tive 26.800 votos e ele teve 26.900. 82 votos, diferença. E aquilo já me marcou um pouco, né? E houve aquele período de afastamento de deputados, aquela operação taturana e um bocado de coisa. Eu, na condição do primeiro suplente, voltei a assumir, depois me efetivei em razão de alguns deputados irem para o Tribunal de Contas e eu decidi voltar a me candidatar em 2010. Mas em 2010, no percurso, durante a campanha, eu comecei a ter problemas de saúde. E eu, assim, foi até uma mistura de atrevimento com irresponsabilidade. Eu segui em frente, né? Tomando algumas medicações, alguns paliativos, mas sem saber exatamente o que era que eu estava sofrendo. Mas fui eleito e quando terminou a minha eleição, eu fui cuidar da saúde. E o processo já estava evoluído, que era problema de hiperperiodismo, só que não havia ainda um diagnóstico. Nós começamos a andar para São Paulo, eu e Rita, e lá também não foi fácil para obter o diagnóstico e depois o tratamento, né? Mas, enfim, foi feito o tratamento e como eu passei um ano, mais de um ano, convivendo com esse hiperperiodismo e me fragilizou bastante, inclusive na parte emocional, porque é uma característica da glândula, produz os hormônios do sistema emocional, né? E aí eu decidi, conversei com o Rita, digo, olha, eu acho que eu não vou mais, não pretendo mais, eu acho que chegou a hora, né? De encerrar, né? De pendurar a chuteira, como se diz no popular. E aí tomei a decisão de não mais sair candidato e encerrar a carreira política naquele momento, com aquele último mandato. O senhor citou brevemente que a sua esposa também se juntou à carreira política, né? Foi vereadora. Como é que foi acompanhar a carreira dela? O senhor deu força para ela ir para a vida política? Sim. E como eu tinha esse projeto e no primeiro momento não obtive sucesso, então chegou o ano de 1988, né? E ocorreram as eleições municipais aqui em Maceió, né? E nós achamos por bem lançar a candidatura dela para vereadora aqui em Maceió. No primeiro momento ela ficou assim, mas depois aceitou e no momento que aceitou ela também se fortaleceu bastante, se agigantou, foi a luta e foi a vereadora com a segunda maior votação aqui em Maceió. e isso foi, assim, bastante surpreendente, né? E me ajudou a... no momento seguinte, ela com o mandato, né? No momento seguinte, dois anos depois, em 90, eu disputar e vencer a eleição pela primeira vez para deputada estadual. Perfeito. Saindo um pouquinho da política agora, né? Eu gostaria de falar sobre a sua carreira na Academia Lagoana de Letras. Como é a sua relação com a academia? A relação é a melhor possível lá. É um grupo de elite, da elite cultural, literária aqui do nosso estado. Pessoas bastante maduras. E o relacionamento entre todos nós. Não há nada assim, nenhum obstáculo, nenhum problema. o relacionamento lá é o mais cordial e fraterno possível, né? Qual a importância, né? Da Academia Lagoana de Letras para o senhor na sua vida, na sua história? É muito importante, né? Porque em 2003, eu resolvi lançar o primeiro livro, foi o Pitoresco da Política no País das Alagoas, volume 1. e naquela época a gente foi, tomei gosto, mas não podia também perder o foco. Porque eu seria político ou escritor, né? Um dos dois. Você tem que ter foco naquilo que você está fazendo. E eu fiz, lancei o volume 1 no Teatro Deodoro, na época, o teatro lotado com mais de 400 pessoas. e no dia seguinte já estava me cobrando quando vai lançar o volume 2, né? Eu tinha terminado de lançar o 1, já disse, quando vai lançar o volume 2? Olha, eu tenho mais histórias. Tem uma história para o volume 1, volume 2. Tem uma história interessante que às vezes eu chegava, anotava, mas eu não tinha, sabia que aquilo dali ia me atrapalhar, né? Ia me atrapalhar no exercício da atividade política. É tanto que eu lancei em 2003 e a primeira surpresa foi em 2006, né? Você saiu na política, você perdeu o foco um pouco, aquilo pode lhe custar caro. Bem, então eu fiquei, guardei, ia compilando algumas histórias, anotando, né? E só em 2018, depois que eu deixei a política, a atividade, foi que eu digo, bem, vou lançar, vou preparar agora esse volume 2. Preparei, lançamos novamente no Teatro Deodoro, né? Foi uma solenidade muito prestigiada, como a primeira, e depois disso, eu não sonhei, nunca pensei ir para a academia, né? A Lagoana, mas um grupo de amigos, de Anadia, né? me procurou para que eu fizesse parte, para que a gente fizesse parte de um embrião que estava sendo, surgindo, que era a criação da Academia Nadiense de Letras. Bem, eu me engajei, algumas reuniões foram feitas aqui, no apartamento, e eu comecei a fazer parte da Academia, da Academia Nadiense. Na inauguração, nós, da Academia Nadiense, contamos com o prestígio, com a presença de alguns acadêmicos da Academia Lagoana, o presidente Rostan e Arnaldo Paiva e outros. E de modo que eles me disseram, Timóteo, então foi quando eu recebi o primeiro, por que você não vem para a Academia Lagoana? E, rapaz, a gente fica com aquele, eu vinha mais da atividade política, aquele um pouco complexo de vira-lata, né? Não estou à altura, né? Da Academia. Não, rapaz, então você, sua obra é boa, tal, você, dá para viver para cá, a gente lhe ajuda. Então eu fiquei meio indeciso, mas Rita me incentivou e disse, olha, isso é um momento político, você está, os amigos o querem ir lá, Carlito Lima, meu amigo, e outros amigos disseram, venham para cá e contem com a gente. Então chegou aquele momento que eu decidi, eu vou me inscrever para uma vaga que havia surgido, né? E me candidatei e fui eleito quase por unanimidade, foram 31 votantes, eu tive 30 votos, e um porque a pessoa se enganou e colocou o envelope em branco lá, né? Mas não houve nenhuma rejeição, fui muito bem acolhido, muito bem aceito, né? E aquilo também trouxe para mim uma responsabilidade. No momento que você entra para um sodalício daquele, uma instituição centenária, a maior instituição cultural aqui do Estado de Alagoas, você também fica imbuído de certa responsabilidade, o quê? De dedicação, de produção literária, né? Então foi quando eu decidi escrever o terceiro livro, foi o Alto da Política, é uma sátira aos costumes políticos, daqui de Alagoas, mas ele é extensivo, há uma certa universalidade, a gente pode estendê-lo para o Brasil inteiro, em qualquer rincão do nosso país, você vai, que leia o Alto da Política, vai haver uma identificação, né? E esse livro já está aí na praça, já foi publicado, mas não fizemos o lançamento por conta dessa pandemia, mas eu pretendo ir a um livro adaptado a uma peça teatral. E de modo que, como o Alto da Compadecida, o Alto do Frade, né? Então ele está totalmente enquadrado e adaptado a uma peça teatral e eu pretendo, quando passar tudo isso, fazer o lançamento do livro e o lançamento da peça teatral, tudo lá no Teatro Teodoro, porque aí eu acho que vai ser um momento de um bom humor, onde vai, vai todo mundo, quem tiver, quem se fizer presente, vai ficar satisfeito. Muito legal. São três livros, então, que o senhor escreveu, né? Todos contam histórias da política alagoana. É, os dois são duas vertentes. Os dois primeiros no campo do folclore político, né? São histórias curtas, né? Histórias ocorridas no cenário político alagoano, no universo político alagoano, e que também levam, induzem ao riso, são histórias engraçadas, né? Com os personagens reais, né? Já o alto da política é uma sátira, né? Aos costumes, e como tem algumas histórias cabeludas, né? Então, eu preferi, ou seja, os personagens são fictícios, né? A gente elegir os personagens fictícios, e muitas das histórias do que tem no alto da política são fatos reais que aconteceram aqui e acontecem pelo Brasil afora, né? De modo que está bastante interessante também o alto da política. Tem alguma história particularmente interessante que o senhor gostaria de compartilhar com a gente aqui? Algum destaque, alguma história favorita que o senhor contou em um dos seus livros? Olha, histórias, bem, eu tenho várias histórias, né? E a gente, quando tem muitas, a gente fica sem... perde o foco de eleger algum. Mas vou contar um. Tem um do meu amigo Jota Duarte, né? Você conhece, né? Já ouviu falar, conheço o deputado Jota Duarte. Também foi um deputado longevo na política, foi vereador de Palmeiras dos Índios, prefeito de Palmeiras dos Índios e deputado estadual por cinco mandatos. Muito meu amigo. Então, o Jota era considerado lá na Assembleia como uma daquelas raposas, né? Aquela de grande sabedoria política, né? e no primeiro mandato o governador era Geraldo Bulhões, né? Eu fazia parte da oposição, eu fazia parte da oposição e Geraldo Bulhões fazia parte da bancada do governo. E ele tinha um filho, Alexandre, que era presidente do Ipazel, mas ele dizia que a indicação não era dele, era da Dnuma Bulhões, tal, essa coisa toda. E o Jota queria sempre avançar mais no tocando até espaço no governo Geraldo Bulhões. E às vezes quando ele não conseguia ficava insatisfeito, não tinha aquelas votações mais importantes lá na Assembleia de Interesse do Governo, ele não ia. E o líder do governo era o deputado Bendito de Lira, o senador Bendito de Lira era o líder do governo. Então, naquelas votações mais importantes do Jota faltavam. Então, o Benedito se dirigiu ao Geraldo Bulhões e disse ao governador, eu estou, o Jota não dá, na hora que a gente mais precisa ele falta. Mas ele está insatisfeito e o Geraldo Bulhões naquela época bastante soberbo com a bancada, o Collor era presidente da república, uma bancada, uma mega bancada, o deputado não fazia falta. Ele disse, olha, então liga Jota Duarte que eu quero na oposição, não preciso mais se ele não nos ajuda também, ele devolva o espaço que ele tem no governo e eu quero na oposição. Aí Bendito disse a Jota, olha, falei com o Geraldo e o Geraldo disse que é você na oposição. Aí o Jota diz o quê? Ele disse isso mesmo? Ele disse, foi. Vou falar com ele, vou marcar uma audiência com ele. o que é que ele está pensando? Aí ele, aí eu marcou a audiência, o Jota Duarte. E lá no encontro, aí o Geraldo disse, o que é que está, Jota? Na hora que a gente mais precisa, você não nos atende, aí eu já mandei o recado pelo Bendito de Lira. aí o Jota disse bem assim, olha, Geraldo, eu vou lhe dizer uma coisa, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca fiz oposição, não sou homem de oposição, e se você pensa que eu vou ser oposição ao seu governo, você está enganado, viu? Estou no governo e vou permanecer no governo. Essa é uma história muito engraçada, né? Deixar tudo. Todos os seus contos são assim, né? Todos os causos que o senhor conta. É, muitos causos, assim. Tem algum, de algum, de algum político que está lá agora que o pessoal pode reconhecer, o pessoal mais jovem? Não, 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 dessa, dessa safra nova, não, né? Mas tem, mas eu encontrava, por onde eu passava, nas caminhadas, shopping, era uma coisa, todo mundo, uma vez, Zé Elias tinha aquela coluna dele, política, e disse, olha, o deputado Timóteo está escrevendo um livro sobre folclore politar e chovia, né? De gente querendo contar a história. Um dia eu estava, no dia de sexta-feira, almoçando lá na família Juliano, né? E o Luiz Carlos Maranhão, já de saudosa memória, lá da usina Santo Antônio, ele disse, Timóteo, vou te contar uma história, não sei se cabe aí no livro, né? Mas eu vou lhe contar a história, e me contou. E eu depois, eu sempre construí a história, eu e Rita, Rita tem um bom senso de humor, sempre me ajudava e tal, era a duas cabeças, a quatro mãos, mas a duas cabeças. E então, o Luiz Carlos me contou sobre o Osman Loureiro, o Osman Loureiro era outro, foi governador aqui do Estado, na época do Estado Novo, ele foi, interventor e depois governador eleito. E era intelectual, foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Maceió, com obras publicadas, até traduzidas para o inglês, um grande intelectual, e um homem de muito bom humor. Então, o Luiz Carlos disse que ele era também, era um cara político, intelectual, empresário, era um dos donos da usina Camaragibe, né? A usina Camaragibe. E diz o, e ele participava desse encontro dos canavieiros, né? E diz o Luiz Carlos, me disse o Luiz Carlos, que numa reunião de as planas, dessa coisa, ele fazia parte da mesa, e ele estava com, e ele tinha uma moça logo na primeira fila, do auditório, e ele fazendo parte da mesa, do auditório, e aí a moça começou a flertar com o Osmar Loureiro, né? E ele começou também a corresponder com os flertes. E segundo o Luiz Carlos, disse que a moça era uma moça bonita, né? Com seios pujantes, né? E bem, né? Escultural, corpo escultural, e começaram a flertar. Quando terminou a solenidade, o governador saiu e fez questão de passar perto dela. e ela estava com a gargantilha, né? Com a correntezinha de ouro e com um aviãozinho, né? E o bastante decotado, né? A blusa bastante decotada e o aviãozinho. E então ele passou, parou, cumprimentou, e ela se insinuou mais uma vez. Aí pegou no aviãozinho e disse, e aí, governador, gostou do aviãozinho? Aí ele olhou, olhou e disse, gostei mais do aeroporto. Então, entre misturas, os fatos, às vezes, não estão exatamente ligados à política, mas como são de personagens, né? Que olhundem da política, que fazem parte do meio político. Então, nós temos muitas histórias interessantes aí nos dois livros. Voltando, assim, para a história da sua esposa, né? Ela também foi a primeira prefeita de Maceió, né? Isso. Como é que foi esse momento para o senhor, para a sua família? Foi muito importante, né? Porque ela foi eleita presidenta da Câmara em uma eleição muito disputada, muito polarizada. O candidato que estava do outro lado era um candidato conhecido e reconhecido como um grande articulador político, um cara muito safo, muito pespicaz, que era o Toroca, né? Votando Laranjeiro, Toroca, e Rita ganhou a eleição por 11 a 10 dos 21 vereadores. Ela teve 11 votos e o Toroca teve 10. Foi uma eleição muito disputada, mas muito valorizada por conta da perspicácia e do poder de articulação do adversário. Então, Rita foi eleita presidente da Câmara. E naquela época, naquele... A eleição de prefeito foi tumultuada e com... surgiram questões denúncia de irregularidade nas eleições e aí o julgamento demorou e a posse do prefeito também foi atrasada, né? O Ronaldo Lessa foi tomar posse em janeiro em razão dessas pendências, né? Desses processos eleitorais. E o Pedro Vieira era o prefeito e terminou o mandato dele e ficou aquele interregno, aquele vazio, né? De um mês. Então, Rita assumiu a prefeitura, foi a primeira prefeita de Maceió e depois veio a Cátia Borne e foi a prefeita eleita por dois mandatos. Mas foi muito importante naquele momento ela como mulher, né? A primeira mulher prefeita de Maceió. Foi uma coisa que honrosa, né? E que faz parte também da história política da nossa família. Fantástico. Um dos destaques da carreira política do senhor foi que o senhor foi autor do primeiro projeto que propôs a mudança do nome do estádio Rei Pelé para a Rainha Marta que na época foi vetada pelo governador Teotônio Vilela, né? Conta um pouquinho sobre essa história. Olha, naquela época a Marta surgia como a melhor jogadora de futebol do mundo, né? Em 2018. É. Em 2008. Em 2008, é. Em 2008. E de modo que com aquele projeto eu visava prestigiar e homenagear a mulher alagoana, né? Uma sertaneja, né? De origem humilde. Não é fácil você sair de dois riachos estar jogando futebol futebol pelado ali debaixo da ponte, né? Sobre o rio naquela areal e se transformar em pouco tempo na maior jogadora de futebol do mundo. E a Marta foi e continua eu continuo com o mesmo pensamento uma honra um orgulho grande para a Lagos. assim, Pelé ele nunca teve uma assim um reconhecimento, né? Ele nunca deu um prestígio pra honrosa homenagem que foi feita a ele em 1970, né? Com a denominação do estádio do Trapixão pra estádio Rei Pelé. E ele nunca ele nunca veio aqui ele nunca nunca lá fora ele nunca fez menção a essa homenagem. Eu achava que naquele momento era importante a gente fazer aquela homenagem e ainda acho ainda recentemente o Antônio Albuquerque andou colocando novamente em pauta esse projeto mas sempre chega um ponto que encontra uma barreira e se trava. Naquela época se dividia muito a opinião, né? Mesmo a crônica esportiva se dividia uns achavam que deviam outros achavam que não e de modo que eu consegui que fosse aprovado a gente fez alguns arrasoados e os deputados entenderam e acolheram nossos argumentos e o projeto foi votado e foi aprovado. então o governador Teotone de Vilela mandou me chamar no Palácio de Timóteo e o rapaz vamos ver o que a gente faz para eu vou vetor eu vou vetar e gostaria que você não trabalhasse lá no plenário para derrubar meu veto que você deixasse isso a gente arranja outro jeito de homenagear a Marta ou fazer um ginásio de esporte lá em dois riachos essa coisa vamos homenagear uma outra forma de homenagear e eu disse bem eu soube que ele havia recebido pressões recebido pedidos de Brasília para que não fosse porque aquela aprovação do projeto teve repercussão e aquilo aí eu disse não tem problema então ele vetou na derrubada do veto eu não me manifestei e o veto dele foi mantido a gente eu lamentei mas não queria entrar também nessa rota de desgaste eu fazia parte da bancada dele não quis entrar em rota de desgaste e aquilo ficou recentemente eu soube que o projeto voltou novamente mas a mesma coisa não sei nem se foi votado se conseguiram aprovar acho que não ainda não foi apreciado pelo governador então está ali aguardando para poder ser votado é é verdade são essas coisas que acontece por exemplo eu na época também eu nasci um projeto denominando essa rodovia a L Norte até Maragogi de rodovia Calabá Domingo Fernando de Calabá em homenagem ao Calabá que é uma figura assim da nossa história muito interessante e que a mesma coisa o Teotônio Vila conversou Timóteo para aquela rodovia parece ter o nome de Mário Covas essa coisa vamos homenagear o Calabá fazer um monumento lá em Porto Cal fui deixando e as coisas não aconteceram mas eu acho que tanto uma homenagem maior ao Calabá principalmente nessa rodovia uma coisa bem expressiva que é um um personagem muito importante da nossa história e como a Marta também precisa de uma homenagem mais forte mais representativa porque realmente ela merece eu acho que vamos dizer ela é do futebol feminino o Pelé do futebol acho que muito difícil aparecer no cenário mundial uma pessoa que venha superá-la nos seus feitos isso é uma honra e um orgulho que nós temos que prestar um reconhecimento uma homenagem à altura com certeza o senhor falou que fez parte da Academia Anadiense de Letras o senhor nasceu em Anadia como é a sua relação com a cidade? eu nasci em uma fazenda lá em Maribondo só que Anadia na época que eu nasci em 1952 Anadia era se chamava a Grande Anadia Anadia tinha um pouco no município era um dos maiores do estado você vê Mar Vermelho pertencia a Anadia Maribondo pertencia a Anadia Belém perto de Palmeira do Rio pertencia a Anadia Tanque Dark pertencia a Anadia nessa época que eu nasci nasci na fazenda Matão lá em Maribondo então era distrito de Anadia então fui registrado como Anadiense mas depois Maribondo em 1962 Maribondo passou a cidade já tinha 10 anos de idade e como lá é município eu sou Maribondense e Anadiense então tinha um amigo nas campanhas eleitorais o Sabino Fidel de Anadia ele dizia mas deputado você quando está em Maribondo diz que é Maribondense quando chega aqui diz que é Anadiense querendo assim conquistar o eleitor pela emoção pelo sentimentalismo como é que os seus companheiros quando o senhor publicou o livro como é que eles reagiram à época gostavam por exemplo o deputado Gervase Raimundo que é um dos personagens que povoam com mais frequência os livros tanto um como dois quando ele terminava ele dizia e quando é que vai escrever de novo olha me coloca novamente eu quero quero que quero que você coloque me coloque no livro novamente de modo que todo mundo entende que aquilo isso é um registro de histórias engraçadas que sempre tive o cuidado de não ofender ninguém e registrar apenas o folclore aquelas histórias interessantes que sejam o riso o bom humor o exercício do bom humor sem trazer nenhuma ofensa a nenhum dos personagens de modo que todos eles assim nunca houve nunca tive nenhum desconforto com relação a isso e quando o senhor saiu se afastou da política como é que o pessoal reagiu quando eu quando eu lancei o número dois que acho que nem estavam esperando mais porque eu lancei no ano dois mil e três e sempre me cobrava me cobrava quando lança o dois quando é que vai lançar o dois então o dois veio quinze anos depois né e de modo que eu lancei isso no Teatro Deodoro no dia seguinte já tinha um amigo já ligando olha tem um pra você colocar no volume três aí o Vanderlei o cardiologista Zé Vanderlei no dia seguinte Timote olha tem uma história aqui tal é é interessante pra você já colocar número três o deputado Francisco Tenor ligou pra mim Timote olha ocorreu ontem durante o lançamento da campanha do livro surgiu esse fato que acho que cabe uma história interessante pra o volume três de modo que ele já mas eu agora fora da atividade política e mais na academia eu sei isso é um trabalho que exige uma recolha uma paciência você tem que estar envolvido com a política fazer uma curadoria exatamente e eu não acho que eu encerrei no Tocanto ao Folclore Político eu encerrei aí lancei o Alto da Política estou preparando um outro pra se Deus quiser no próximo ano lançar mas na outra linha já diferente do Alto da Política já é um ensaio aí sobre um outro um tema interessante mas com relação né essa linha do folclore político eu acho que eu encerrei né o senhor tem uma experiência muito extensa na política como a gente vem falando aqui na entrevista se afastou né qual é a sua opinião assim sobre a política atual como é que o senhor está achando que a coisa está andando a política aqui no Estado ela está mais calma eu acho que só talvez no próximo ano lá para o final do ano é que começa é assim geralmente um ano antes as lideranças políticas começam a se mexer e o o povo começa também o eleitor começa a especular e a se envolver e o processo vai de agosto em diante ele começa a ressurgir né e de modo que o próximo ano é que nós vamos ter mais novidades prometo que tenhamos uma eleição bastante animada bastante polarizada né eu acho que dentro de uma imprevisibilidade né significativa eleição do próximo ano e de modo que com relação hoje é o que nós vemos mais são comentários e a turbulência maior a nível nacional né nível nacional pandemia Bolsonaro a grande mídia se contrapondo então é um momento né que o caldeirão né tá agitado né mas a nível nacional aqui a nível local tivemos a eleição de prefeito né momento que o prefeito toma posse ele vai cuidar de de trabalhar né e de fazer uma gestão que justifique a expectativa que que esteve sobre ele na campanha e eu acho que aqui em Alagoas tá tudo calmo né deve estar havendo articulações de bastidores mas que não chegam né assim ao grande público mas lá pro final do ano eu acho que deve começar e aí a gente vai ser vai se animando né a coisa vai se aquecendo e por enquanto a gente tem que se contentar quem gosta da política só dos dos fatos a nível nacional né que realmente são interessantes pra gente encerrar a entrevista o senhor pode contar mais um causa de um dos seus livros que o senhor acha que é destaque vou contar dois causos né mais um causa do meu amigo Jota Duarte né Jota Duarte interessante então Jota era candidato a candidato a deputado estadual isso foi no ano de 1982 82 Divaldo Suruagi era governador ia pra reeleição né fortíssimo né e surgiram algumas candidaturas inexpressivas uma delas foi a do era de um grilo um candidato nome grilo ele era de água branca né mas o grilo ele ele montou um mega trio elétrico e colocava assim aparecia grilo governador e corria o estado mas sem nenhuma representação política sem nenhum peso político né e que viesse a preocupar nenhum candidato que que estava no páreo que na verdade quem disputar quem disputou essa eleição foi Zé Costa o deputado Zé Costa com Divaldo Suruagera que polarizavam né a campanha eleitoral no estado então grilo um dia resolve a assembleia legislativa para conseguir apoio dos deputados né como assembleia é uma casa bastante pragmática né daria para se prever que ele ia sair de lá de morra banando né então ele foi para o gabinete deputado Jota e a secretária diz deputado Jota quem está aí é o candidato a governador grilo aí Jota franziu a testa sabe Maria né ele disse que ia falar com o senhor aí Jota manda ele entrar manda ele entrar aí o grilo entra e conversa com o Jota tinha grande admiração que o apoio de Jota era muito importante para a candidatura dele e que ele grilo governador ele sabia que o Jota tinha espaço no governo suruagir mas olha dizia grilo olha Jota você no meu governo você vai triplicar o seu espaço você vai escolher as secretarias que você quiser não se preocupe mas grilo rapaz sou amigo de Divaldo o Jota velho manhoso sou amigo de Divaldo já tem espaço aí tem a Coab tem isso ah Jota você não imagina o espaço que você vai ter comigo você vai triplicar aí o seu espaço a secretaria que você quiser aí o Jota disse olha grilo mas o problema é que Divaldo já é governador né Divaldo já é governador e aí eu acho que eu vou ficar com ele aí ele disse olha Jota Divaldo é governador mas amanhã poderei ser eu né posso ser eu governador amanhã eu poderei ser eu aí o Jota diz ô grilo então você passa depois depois amanhã Jota dá sabedoria amanhã serei governador e você passa depois de amanhã isso é muito interessante depois teve outra história né que saiu no volume 1 né que era do ocorreu no plenário da Assembleia Legislativa o título da história é o Boró né o deputado Demoriel Leão de Arapiraca né era fumicultor e na época ele os fumicultores estavam insatisfeitos com o governo porque eles suspenderam uma linha de financiamento que era através do Banco do Brasil né pra financiar o setor e eles fizeram um protesto resolveram fazer um protesto né aquela época eles eu tô lembrado vocês não que são mais jovens mas eu tô lembrado que às vezes o tomate o preço ia lá embaixo aí eles faziam protesto carreta de tomate jogava tomate pra todo lado frango né o preço do frango caia lá pra baixo aí eles pegavam o frango saiam entregando em sinal de protesto né e os fumicultores resolveram fazer um protesto numa praça lá defronto o Banco do Brasil e fizeram o protesto e o a a a a razão do protesto o meio que eles se utilizaram foi de queimar um fumo né como que o produto não tá tá desvalorizado vão queimar só que eles não queimaram o fumo de primeira tem um o fumo de segunda qualidade é chamado de boró né é chamado de boró e eles começaram a queimar esse fumo lá em praça pública defronto o Banco do Brasil e o deputado de Murier se utilizou da tribuna da da Assembleia pra registrar esse protesto aí dizia senhoras e senhores deputados quero dizer que esse final de semana nós fumicultores arapiraquenses resolvemos fazer o nosso protesto né defronto o Banco do Brasil senhoras e senhores deputados todos nós em sinal de protesto queimamos o boró enfrenta o Banco do Brasil aí pronto aí começou um sussurro aqui outro sussurro acolá um ria aqui outro ria acolá aí o 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 desembargador que era deputado à época né ele pediu solicitou uma parte e disse quero registrar aqui testemunhar senhoras e senhores deputados que passei vinha de piranhas passei lá em Arapiraca e vi o deputado de Muriel e os outros fumicultores queimando o boró lá em frente do Banco do Brasil aí caca aquele riso pra lá e ninguém sustentava era só riso pra lá aí de Muriel continuou aí senhoras e senhores quando de Muriel ia 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 continuar Marcelino Alexandre né deputado fez assim pra ele viu a situação tão insustentável que ele diz assim pra de Muriel encerrar aí de Muriel diz olha tá aqui o deputado Marcelino Alexandre homem rico que não se solidarizou com a gente né então ele é rico mas não teve coragem de queimar seu borózinho né não teve coragem de queimar seu boró e agora ainda tá querendo que eu encerra o discurso aqui não deputado Marcelino senhoras e senhores deputados quero dizer aos senhores que o boró apesar de não ser um fumo de primeira qualidade mas o boró tem valor comercial sim então entendam vossas excelências que não é fácil queimar o boró aí pronto aí foi riso e ele foi obrigado a encerrar o pronunciamento porque não havia mais clima né lá na Assembleia em Latina por conta de toda essa galhofa né aquela galhofa que ocorreu naquele momento né do discurso deputado de Moreira Leão essa história tá no volume 1 isso foi antes de 2003 né o livro foi publicado em 2003 foi antes de 2003 deputado pra quem quiser ler os seus contos consegue achar os seus livros em algum lugar não o volume 1 foram 4 edições mais de 3 mil livros eu só tenho uns 5 ou 6 de modo que eu nem às vezes algumas pessoas pedem eu digo eu não vou não posso lidar porque daqui a pouco eu não vou ter nenhum o volume 2 não tem mais se tiver alguém algum amigo que manifestar algum interesse eu eu farei um presente né um é um um regalo né alguma pessoa que manifestar algum interesse que eu tenha aqui em casa né e o alto da política não foi ainda lançado né é mas eu tenho aqui também algum amigo que precisar pode me pedir me solicitar e eu deixarei aqui na portaria do prédio né é como eu disse a você na parte comercial eu sou fraco né fraquíssimo né com relação a comercialização dos meus livros deputado a gente agradece a sua presença aqui no Política Lagoana essa aula de história né com muito humor muito obrigada pela presença e a gente encerra o programa até quinta-feira que vem com mais um entrevistado aqui no TVT do PA até lá